Pra mim você ficou chateado, não, o Bolsonaro continua. Ah, respeito o telespectador, meu irmão. Tem que respeitar que é o que dá. É o que não, isso aqui não. É o que não é o programa. Não, você não. É, você não tem respeito. Esse é o Cabo Moura, é o Bolsonaro? Ele é o Bolsonaro? Sim, mas ele é o Bolsonaro. Eu chamei pro Bolsonaro de Zé Ruela, não foi o Cabo Moura. Mas ele é autoridade, o Bolsonaro. Quem que é autoridade? Você tem que respeitar a autoridade. Autoridade de quê? Não pode, meu irmão. Só se for lá pras negras dele. Autoridade também não é, não é mais nada. Você não tem o telespectador que gosta do Bolsonaro. Bolsonaro não é nada, Bolsonaro é ineligível, é um Zé Ruela. Nem título de eleitor pode ter mais. Aí por causa disso você tem que massacrar a pisar. Não, massacrar não, porque é um Zé Ruela. E o respeito? Tito de eleitor pode, não pode ser votado. É, e o respeito fica aonde? É a falta de conhecimento seu. É. Como é que é? Ele pode ser votado, ele não pode votar. Ele não pode ser votado. Ele pode votar, pode presidir partido, ele tá normal. O cara que não pode votar, o cara que não pode ser votado, pode votar. Foi mantido. Ele é ineligível pra ir pras urnas. Mas ele pode presidir partido. O cara... Não. Pega a consultoria. Peça desculpa. Você é advogado? Peça desculpa. Você é advogado eleitoral? Peça desculpa. Você é advogado eleitoral? É, você vai mentir, rapaz. Se você não tem conhecimento, vota pra faculdade ou faz uma próxima doação em direito eleitoral. Não fica mentindo, pô. Mas por quê? Eu vou fazer porque você tá mandando. Não, é porque você não sabe do tema e fica dando palpite. Eu só sei. Bom, eu só sei que ele é o Zé Ruela. Mas na política. Só isso. Pronto. Né? Agora, Bunho, um minuto. E promoveu o Cabo Moura Sargento. Um minuto, Bunho, pro seu comentário, por favor. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Você chamou o cara de quê, deputado Kibbs? Kibbs é que negócio de criança? O programa tem que manter o respeito, Bunho. Eu lá vou comentar nada de um cabra que não sabe fritar um ovo, rapaz. Tu é doido? Vou perder tempo com isso? Zezinho, sua vez. Olha, gente. Eu vejo o seguinte. Pode até ter os seus excessos, mas a gente tem que respeitar o parlamento, o deputado que está fazendo um grande trabalho. Mas vamos lá. Que trabalho que ele está fazendo? O Supremo, a fala dele ali tem coerência, Bunho, é porque você faz militância. A fala dele tem coerência. Quando essas pessoas, todas elas criticaram o orçamento secreto, todos, todos criticaram o orçamento secreto, que era uma vergonha, que era vergonhoso. Mas onde é que essas emendas aí são secretas, Zezinho? Deixa eu terminar. Depois você terminar. E depois me diga se emenda é boa ou é ruim para os municípios? Posso terminar? Não, pode. Mas eu quero que você explique. Então, por favor, Bunho. Então é o seguinte. O que é que acontece é que o Supremo voltou dividindo o orçamento secreto. 9 bilhões para os deputados e 9 bilhões para o governo. O governo, na verdade, está usando a emenda RP9. Essa semana foi mais de 7 bilhões para aprovar, que diz que a reforma não é dela. Então é o seguinte. O orçamento secreto está mais secreto e está mais organizado. Porque o próprio Lula, lá no discurso, falou. Não. Se o deputado indicar... E agora virou emenda Pix. Se o deputado colocar um projeto, não tem nenhum problema do governo colocar. Então o que está acontecendo é isso. É a emenda que era RP2, agora virou RP9. O governo federal está fazendo derrame de emenda. E isso é vergonhoso. Profissão de político. E se você está acreditando em político, que acreditou em tirar a cesta básica, vai ser a melhor profissão do mundo. Porque o derrame de emenda que está aí... E outra coisa, a gente está vendo o seguinte. É maior. A emenda não é... É boa. Mas a compra, o tomar lá da cá para o governo implantar o sistema dele, é ruim, Buiu. Isso, para mim, é o seguinte. É um atraso. É um retrocesso. Isso é retrocesso. E de retrocesso você entende bem. Aquelas passarelas na BR está saindo. Não, Buiu. A gente está falando... Aquilo lá é dia de emenda. Sim, mas eu quero que venham várias emendas para o estado de Rondônia. O bairro Igarapé está sendo todinho asfaltado, drenado e tudo. É dinheiro de emenda. Mas por que derramou essa semana? O quê? Por que derramou? Mas tem que derramar e mais. Quanto mais emenda vier por... É o governo da gastança. Para os municípios, melhor. Mas o governo tem que gastar com o povo. Vocês falam de um jeito... Olha, vocês falam de um jeito que parece que esse dinheiro vai para o bolso do deputado. Eu, se eu fosse deputado, fazia uma representação contra vocês. Te juro, olha. Porque, olha, estão vendendo aqui a imagem, senhores deputados? Negativo. Olha, deputado, olha. Como é que se fala aqui para você ouvir? Vocês estão vendendo a imagem. Deputado faz política com emenda. Mas o deputado vai para lá para isso. O deputado vai para Brasília para poder ficar olhando as coisas. Mas me diga, qual fundamento que tem um deputado ir para Brasília? Você está dependendo de tomar lá da cá, a compra de... Não! O tema rolando da cá, com o dinheiro... Pera aí. Coloca aí a frenta aí do rolando do Ler. Coloca o que vocês quiserem. Mas o dinheiro vem para onde? Dinheiro de emenda vai para onde? Eu quero que o mais burro dos burros dos telespectadores, que não entende nada, me responda, para onde vai o dinheiro de emenda? Eu defendo o endividamento público. Muito bem, vamos lá, continuando. Zé, deixa eu falar uma coisa para você. Eu disse aqui o que está no texto. Você acreditou. E eu não tenho nada. Não relatou. E você está defendendo e acreditando feiamente. Você está fazendo militância, Cis. Você está fazendo militância. Vai baixar a orelha presa agora, Cis? No PT. Você acredita no PT? Cis, não baixa a orelha para esse povo. Zé, você está fazendo o quê, Zé? Eu? Militância, não. Não, não. Se não lavou. Não, não. Você está fazendo o quê? Não, não. Eu estou falando. Você está fazendo a defesa empática. Uma defesa empática. Ah, Zé, peraí, peraí. A compra de parlamentar para votar o Conselho, você acha justo? Mas que compra de parlamentar? Você acha correto? Aonde é que tem compra de parlamentar aí? Ainda tem o orçamento secreto, o RP9, 7x7. Aonde é que tem compra de parlamentar aí? Zé, você é um cidadão muito querido pelos políticos de Rondônia, inclusive pelos três senadores que estão lá em Brasília. Eu sugiro a você que vá lá e você tenha essa capacidade de poder ir a Brasília e ser atendido. E diga para eles, avise eles, alerte eles que o texto está errado. O que você quer que altere o texto, porque esse texto é mentiroso. Vamos lá, Ricardo, por favor, sua vez. Bom, a própria deputada Erika Hilton, ela também falou sobre a respeito desse assunto que o Nicolas tocou, ela também já tinha falado, que é difícil você governar sem apoio. E realmente, sim, é difícil, é difícil governar sem apoio. É difícil. E um discurso, mas vocês têm um discurso contrário? Calma, deixa eu falar, tu não deixa a gente concluir, tá igual o Buiu? Não. Só o próprio Buiu, tá vendo aí, Buiu? Até que eu passei o que diz, né? Mas, gente, tipo assim, gente, pessoal, então, ela já tinha falado que era difícil governar sem ter apoio, eles não têm a maioria. O próprio Lula deixa claro, falou até para os ministros dele que tinha que saber lidar com a oposição, porque, querendo ou não, para você aprovar qualquer coisa, você tem que falar com a oposição, você tem que juntar esses deputados para você conseguir aprovar alguma proposta. Então, a diferença agora dessa emenda aí, que o Zezinho está falando tanto, é que naquela época o Bolsonaro utilizava ela para poder se manter no poder, porque o processo de impeachment ele tinha um monte. de processo de impeachment. E Lula? Então, vamos contar quantos processos de impeachment tem do Lula lá na mesa do Lira e quantos tinha na época do Bolsonaro. Vamos ver quantos tem lá. Vamos ver, vamos ver quantos tem. E Lula já tem vários. Não, eu garanto que a quantidade é menor do que o do Bolsonaro, que estava lá e foi arquivado. Então, nesse caso, é por isso que estão sendo usadas as emendas. Então, estão sendo usadas as emendas para aprovar projetos em favor do país. Não é em favor de se manter no poder, é em favor do país. É, Moisés, sua vez. Pessoal, eu quero começar aqui pelo Nicolás. Quando o Nicolás fala da questão dessa reforma tributária, há uma centralização de poder. Por exemplo, uma das questões aí que está mais difícil para os governadores e prefeitos é o governo federal centralizando tudo na mão dele. Agora, se um governador e prefeito quiser alguma coisa, vai ter que ir ao governo federal. Vai ter que pedir, implorar. Se a pessoa não é da base do governo ou não dialoga bem com o governo, está ferrado, está ferrado. Então, é ruim, é ruim, essa reforma é ruim em todos os sentidos. E com relação à questão da emenda, olha só, pessoal, quantas vezes eu vi o Bunho aqui criticar essa emenda, chamar de emenda secreta, fazer um monte de crítica ao Bolsonaro, que o Bolsonaro comprava, parlamentar com a emenda, mas fez crítica aqui à vontade. Mentira! Aí você vai ver o Bunho. Mostra, mostra aqui. Pode trazer, eu te desafio. Eu te desafio vocês a saber. Você dizia que era... Você cansou de falar aqui, seu Bunho, que isso era pior do que o mensalão, que era muito mais caro, que o mensalão foi bem menor. Falou ou não falou aqui? Que as emendas de relator eram pior do que o mensalão? Você falou aqui várias vezes isso. Ou não falou? Várias vezes. Olha para a câmera e fala se você não disse isso aqui. Falou primeiro o seguinte. Que as emendas do relator lá do Bolsonaro era pior do que o mensalão? Primeiro o seguinte. Não, não, não. Não é para fazer narrativa. Só diga assim ou não? Não. Não falou isso? Não. Que era pior do que o mensalão? Eu sou a favor das emendas? Não, então tá bom. Tá, vamos lá. Eles são assim. O Ricardo é que estava aqui, quando era na época da emenda do Bolsonaro. Eles eram contra. A esquerda inteira. Sempre foi a favor de emenda. A esquerda inteira era contra essa emenda do relator. Todo tempo vocês foram contra. Entraram até na justiça para acabar com a emenda do relator. Acusaram. Fizeram condições agora que passou. Mas eles são assim, telespectadores. Eles acusam os outros daquilo que eles fazem.